O discurso de Dalton Paranaguá ao inaugurar o Moringão. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move e colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais. Nascido em 6 de junho de 1927, em Jerumênia, no Piauí, Dalton Paranaguá chegou a Londrina em 1955, já formado médico no Rio de Janeiro. Veio para conhecer a cidade e decidiu ficar, chegando a prefeito, assumindo o mandato em fevereiro de 1969. Paranaguá foi responsável por grandes obras, incluindo a urbanização do entorno do complexo de Lagos e Gapó. Porém, a mais famosa delas é o Ginásio de Esportes, que tem o nome oficial de Professor Darcy Cortez, mas que todo londrinense conhece como Moringão, que é uma referência ao apelido de Paranaguá, o Moringa Fresca, por causa de seu jeito calmo e sereno. Quando decidiu construir o ginásio, no final de 1969, ele recebeu severas críticas da oposição, que chamava a obra de faraônica e desnecessária. Mas Dalton Paranaguá estava convicto de que o ginásio era preciso para desenvolver o esporte na cidade, além de servir de palco para shows e eventos. O Moringão custou em torno de 4 milhões de cruzeiros, com área total construída de 9.576 metros quadrados. Léo de Judá Barbosa, Rudolfo Horner, Benjamin Seste e José Maria Vasconcelos foram os engenheiros responsáveis. Mais de mil pessoas trabalharam na obra. O ginásio ficou totalmente pronto em outubro de 1972, e a história se encarregaria de mostrar a grande utilidade do Moringão para Londrina ao longo dos últimos 52 anos. Chamou a atenção o discurso de Dalton Paranaguá na cerimônia de inauguração no dia 1º daquele mês. Vamos ler, na íntegra, o texto do então prefeito. Abrem-se aspas. Atenção, atenção Londrina! Este ginásio de esportes é seu! Cuide bem dele! Um abraço! Fechamos aspas para Dalton Paranaguá. Ao inaugurar a grande obra de sua administração, ele discursou por menos de 15 segundos. E não precisava dizer mais nada. Fica a lição para políticos e autoridades que gostam de falar por longos minutos em solenidades oficiais. Créditos para o livro Dalton Paranaguá e a construção do futuro, do escritor e jornalista José Antônio Pedriali. Esta é a edição 295 do Projeto de Braços Abertos Para Pai Querer 91,7, William Santin. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed. Cuidar é o que nos move. E colégios maristas. Mentes atuais. Corações atemporais. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Vamos lá, Dorival. Plano de saúde. Unimed. É claro e com desconto, né? Aqui é Unilover. Contrate o plano da Unimed Londrina com 50% de desconto nos três primeiros meses até 20 de maio e entre você também para o fã-clube. Ligue 3375-5001. A mente imagina o futuro e o coração torna realidade. Mas os resultados mais incríveis surgem quando os dois trabalham juntos. Colégios maristas. Mentes atuais. Corações atemporais. Matrículas abertas.